que está presente em praticamente todos os estatutos do Brasil, municípios, estados. A revisão do processo administrativo disciplinar é baseada na revisão criminal. Então, vocês sabem que no processo penal não existe coisa julgada, mas não é como no processo civil. O processo pode ser reaberto se houver algum fato novo, desconhecido na época da condenação. Então, essa revisão do processo administrativo disciplinar é baseada na revisão do processo penal. Então, a revisão do processo administrativo é um novo processo administrativo. Ela é um novo processo administrativo disciplinar. Ela é feita, ela é julgada também por uma comissão processante. Só que o acusado que foi condenado, ele pode pedir a revisão da sua condenação, se surgir fato novo. Então, por exemplo, temos aqui na Lei 13.99, artigo 223. A qualquer tempo, pode ser requerida a revisão do PAD, a ocorrência de fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do requerente. A qualquer tempo, quer dizer, não tem prescrição. Não é como uma ação recisória que tem dois anos para propor, não. A qualquer tempo, ele pode pedir a revisão, se surgir algum fato novo. Descobre-se, posteriormente, que ele foi condenado com base em uma prova falsa, ou descobre-se, posteriormente, que um dos membros da comissão era impedido de atuar. É claro que aí, nesses casos, inverte o ônus da prova. O ônus da prova é do autor da revisão, é do servidor que pediu a revisão da condenação. Diferente do PAD, que é o PAD comum, que é o ônus da prova, é do órgão acusador, é da comissão processante. Aqui, quem tem que provar que a decisão tem que ser revista é o próprio requerente, o servidor que pediu a revisão. Esse mesmo dispositivo está no artigo 12 da lei aqui, da Câmara. A qualquer tempo, poderá ser requerida a revisão do processo administrativo de que resultou a pena disciplinar, quando se aduzem fatos ou circunstâncias suscetíveis a justificar a inocência do requerente. Quer dizer, fatos novos, circunstâncias novas, ou que já existiam, mas eram desconhecidas. O parágrafo único é interessante também, do artigo 66. Tratando-se de funcionário falecido ou desaparecido, a revisão poderá ser requerida por qualquer das pessoas constantes do assentamento individual. Então, a revisão pode ser requerida por herdeiros. Não só por uma questão de, entre aspas, limpar a honra do servidor falecido, mas até com uma questão patrimonial também, porque da condenação no processo administrativo pode resultar uma necessidade de indenização à administração. Então, essa indenização pode sobrar para os herdeiros. Então, os herdeiros têm legitimidade de tentar rever a condenação. Então, é um dispositivo aqui da Lei de Campinas. Bom, o 67 fala que a revisão vai correr em apensa ao processo originário. Então, tem que apensar, encartar o processo de revisão ao processo disciplinário originário. O artigo 225 da Lei 1399 fala que o requerimento é dirigido ao prefeito que determinará uma comissão de três servidores para reexaminar o PAD. O ato 12 de 2017 fala que o requerimento será dirigido à mesa diretora da Câmara Municipal de Campinas que determinará a constituição de uma comissão temporária para o reexame do processo. Então, é uma outra comissão, não é a mesma comissão que julgou originariamente. Uma outra comissão temporária que será nomeada pela mesa da Câmara para julgar a revisão, para tentar anular aquela revisão, aquela condenação anterior. Ok? Artigo 68 do artigo 12. Então, não é a mesma comissão processante, é sim uma nomeação de uma comissão temporária. Já tiveram revisão aqui? Já? A pedida? Ah, sim, não foi... É, exatamente, né? Bom, acho que eu vou falar disso também. Tomar cuidado para não falar as coisas que eu vou falar depois. Mas, enfim. Não, acho que não está. Bom, é claro que o sujeito pede a revisão, a mesa da Câmara, a autoridade competente para instaurar o procedimento disciplinar, prefeito, mesa da Câmara, governador, secretário, tenha discricionariedade para instaurar ou não. Quer dizer, é uma discricionariedade limitada por lei, claro. Ele só vai instaurar se realmente ele entender que aquilo é um fato novo. Se ele não entender que aquilo é um fato novo, não tem revisão. É como a revisão criminal. Aí vai restar o servidor recorrer ao judiciário. Vai tentar propor uma ação de reintegração ao cargo. O que é relativamente comum também. Muitos tentam, né? Alguns conseguem, inclusive. Quando é caso de demissão. Pode tentar propor uma ação para anular a pena também em caso de suspensão. Já é mais difícil. Reintegração, inclusive, está prevista na Constituição Federal. O cara reintegra no cargo, né? E quem está lá no cargo dele, no lugar dele, fica posto em indisponibilidade ou é aproveitado em outro cargo. Enfim. Mas a legislação trabalhista tem reintegração também, né? Bom, então, se a autoridade que instaura a comissão processante é a mesma autoridade competente entender que, ao caso de instaurar uma comissão de revisão, ela expede uma portaria nomeando uma comissão de revisão. Tá? E aí vai correr o processo de revisão como um processo administrativo disciplinar comum. Fazem estrutórias, indiciação, tudo a mesma coisa. Corre como, devido ao processo legal, não está defesa, tem direito a produzir provas. Porque surgiu um fato novo e ele tem que provar a partir daquele fato novo que a condenação dele foi equivocada. O artigo 227 aqui da lei de Campinas diz que o encargo da comissão tem que estar concluído, da comissão de revisão, tem que ser concluído no prazo máximo de 30 dias. Então tem 30 dias para concluir o processo de revisão. E aí esse processo com o relatório, a mesma coisa do PAD. Você termina, faz a instrução, faz o relatório, pega o relatório e encaminha para o prefeito ou, no caso aqui, para a mesa da Câmara. Aí a mesa da Câmara tem 30 dias para julgar. Então é um novo processo administrativo disciplinar que tem o nome de revisão. Só pode ser iniciado se surgir um fato novo. Aí é o artigo 71. Artigo 71 do ato 12. Julgado procedente à revisão, tornar-se-á sem efeito à penalidade imposta, restabelecendo todos os direitos por ela atingidos. E o artigo 70, concluído em cargo da comissão, em prazo que não excederá 30 dias, será o processo com o respectivo relatório encaminhado à mesa da diretora da Câmara, do município de Campinas, que julgará no prazo de 30 dias. Se a Câmara, aí a Câmara também tem o poder de aceitar ou não o relatório da comissão. Se ela aceitar e anular a condenação, a mesa da Câmara anula a condenação anterior, todos os direitos que foram negados àquele servidor, eles são concedidos. Então, se você ficou 30 dias suspensos, vai pagar 30 dias de salário. Se foi demitido, vai ser reintegrado e vai receber por todo esse período atrasado. Se deixou de ter alguma progressão durante esse período, na carreira, ou algum quinquênio, tem aqui, não? Quinquênio, sexta parte, essas coisas, vai ganhar também. Tudo retroativo. Sexta parte tem também. 20 anos, sexta parte. Entenderam? Bom. Não, a prescrição, essa pergunta é muito boa, na verdade. Por exemplo, na lei aqui de Campinas, não tem prazo de recômoda de São Paulo. Surgiu um fato novo, você pode pedir a revisão. A qualquer momento. Quer ver? A lei fala, o artigo 66 fala assim, do ato de Campinas aqui. A qualquer tempo poderá ser requerida a revisão do processo, de que resultou a pena disciplinária, quando se aduzem fatos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência. Quer dizer, tem que surgir um fato novo, ou um fato que já existia, mas só apareceu agora. Um documento. Pode, pode. 20 anos depois, surge uma... É como a revisão criminal, né? A revisão criminal é assim. O sujeito está condenado, está cumprindo pena há 10 anos, surge uma prova de que ele é inocente. Não transita em julgado. Não é como o processo civil que transita em julgado de vez. Não tem jeito. Passou o prazo da recisória, dois anos, aí não tem mais jeito. Aqui não. Aqui surgiu um fato novo, revê a pena. Qualquer tempo. Tudo bem sobre a revisão, pessoal? Não tem muito segredo, né? É diferente de pedido de reconsideração, hein? Não vai confundir, hein? Pedido de reconsideração. Aqui não tem recurso administrativo, aqui é uma instância só, mesa da Câmara que decide. Mas o acusado pode propor um pedido de reconsideração. Isso está na Constituição, né? Direito de petição, tá? Se fosse não executivo, ele, a pena fosse aplicada pelo secretário ou pelo diretor de departamento, ele pode recorrer para a instância superior. Então, o secretário aplicou a pena, recorre para o prefeito. Aí, acima do prefeito, não tem ninguém. A lei de processo administrativo, várias leis de processo administrativo, dizem que você pode recorrer até esgotar todas as instâncias administrativas. Então, se for o diretor, você recorre para o secretário, recorre para o prefeito, acabou. Aqui não. Fora que você pode fazer pedido de reconsideração para cada uma dessas instâncias também, né? Aqui não. Aqui é direto para a mesa da Câmara, faz o pedido de reconsideração. Se não reconsiderar, já era. Entendeu? Tem que recorrer para a Elecamp. Se a Elecamp liberar, a instância superior. Nelly. Brincadeira. Bom, comunicabilidade de instâncias. Aí, até já tinha comentado isso, né? Primeiro eu vou falar do caso em que a infração praticada pelo agente é um ilícito penal. É um ilícito penal. E é um ilícito administrativo autônomo. Então, às vezes, o fato configura um crime, mas na instância administrativa, configura um ilícito administrativo específico. Então, a falta de urbanidade com o colega é um ilícito administrativo. Pelo estatuto. Sujeito, advertência ou suspensão, no caso de reincidência, depende do estatuto. Só que na instância penal, isso pode ser considerado uma injúria. Você xingou um colega. Entendeu? Às vezes, o tipo não é o mesmo. O tipo, às vezes, não coincide um com o outro. E em alguns casos, coincide. O próprio estatuto, às vezes, fala... Quer dizer, vamos pegar aqui a lei de Campinas, vou dar um exemplo. Deve ter, porque todos têm, né? Quer ver? Aqui, ó. Artigo 15, inciso 1. A pena de demissão será aplicada nos casos de crime contra a administração pública. Então, o ilícito administrativo equivale ao ilícito penal. É a mesma coisa. Peculato, corrupção passiva, concussão, advocacia administrativa, abandono de cargo. Todos os crimes contra a fazenda... Aqueles crimes fiscais lá, da lei de responsabilidade fiscal, né? Lá, é... Informar errado, limitação de empenho, gasto máximo com o servidor. Tem crimes lá, fiscais lá. Então, nesse caso, é o mesmo tipo. Vocês perceberam a diferença? É, abandono de cargo é o inciso 2 aqui, né? Mas abandono de cargo também é crime no Código Penal, né? 300 e... Um artigo lá do Código Penal também é crime. Por exemplo, você pega insubordinação grave em serviço. Então, ele pode ser processado, aqui o 15, inciso 4, ele pode ser acusado num processo administrativo disciplinar por insubordinação grave em serviço. Mas isso na instância penal pode ser... Qualificado em outro dispositivo. Ele, além de ser insubordinado, no mesmo fato, ele foi insubordinado e xingou o chefe. Cai na injúria lá. Desacato não que desacata é pra quem não é funcionário público, né? O autor. Seria uma injúria. Entenderam a diferença? Então, nesses casos, nos casos em que a inflação praticada pelo agente é ilícito penal e, ao mesmo tempo, o mesmo fato é tipificado como ilícito administrativo autônomo, nesses casos, a regra é a independência entre as instâncias. Na verdade, não é nesses casos. Em todos os casos, não só no direito administrativo, mas sempre, a regra é a independência de instâncias. Então, o cara pratica um crime de corrupção, ele pode sofrer um PAD, ele pode sofrer um processo, uma ação de improbidade administrativa, movida pelo Ministério Público, e pode sofrer uma ação penal, movida para o outro Ministério Público, Ministério de Promotoria Criminal. Um é promotoria de improbidade, outro é promotoria criminal. Mas são instâncias diferentes. Um vai ser julgado no juízo cível, ou fazendo a pública, outro vai ser julgado no criminal, e o outro vai ser julgado no processo administrativo disciplinar, na comissão de PAD. Uma instância é independente da outra, ele pode ser absolvido numa e condenado na outra. Condenado numa e absolvido na outra. A regra é a independência de instâncias. E tem responsabilidade eleitoral também, da inexigibilidade, a justiça eleitoral pode considerá-lo inelegível também. São quatro instâncias de responsabilidade. Então, o PAD dele foi tipificado como? Uma das principais instâncias era também o objeto no processo criminal. Objeto no processo criminal. Não, é assim, por exemplo, foi tipo corrupção. Então, ele recebeu propina. Aí ele foi, não estou dizendo que ele recebeu, ele foi acusado de receber. Aí ele sofreu um PAD, na corrigedoria da polícia lá. Foi demitido. Na primeira instância do processo criminal, ele foi condenado. E um dos efeitos da sentença é a perda do cargo, se foi acima de quatro anos, não é isso? Crime doloso acima de quatro anos. Aí ele apelou, na segunda instância reverteu. O Tribunal de Justiça reverteu. O Estado, nessa decisão do Tribunal de Justiça, o Estado não teve a admissão dele. Isso. Ele foi absolvido no criminal por qual dispositivo? Pelo que eu lembro, na época, foi falta de prova. É. Então, se... Se foi falta de prova... Se foi falta de prova... É. Assim, é... Essa questão é muito boa, na verdade. Porque, assim, até vou falar... Ele propôs uma ação de reintegração e ganhou. Então, nesse caso, não é o caso aqui que a gente está vendo, é o caso seguinte. É o caso em que... A reintegração. Veja, quando é... Se alguém aqui for... Sofreu uma acusação de um PAD, nos casos de crime contra a administração pública, o que for decidido lá, se for o mesmo tipo, e é o mesmo tipo penal, que é crime contra a administração, se for decidido lá, vai valer para o processo de administração interdisciplinar. Entendeu? Nesse caso, não vale a regra da independência de instâncias. Nesse caso, é uma exceção à independência de instâncias. É um caso de comunicabilidade de instâncias. As instâncias se comunicam nesse caso. Por que as instâncias se comunicam nesse caso? Porque a sentença criminal vale, entre aspas, vale mais do que o PAD. Entendeu? É que foi em caso de ampla liberdade. Então, na época, o governador começou a auxilidade, o governo federal de política. Então, não suspenderam o processo. Eles já fizeram... É, seguiu o processo normal. É como eu disse, não tem obrigação de suspender. Pode continuar, porque as instâncias são independentes. Só que como ele foi processado, o ilícito administrativo, o ilícito funcional que ele praticou, é crime contra a administração pública. Então, é o que foi decidido no penal, quem vai reconhecer se teve crime ou não, é a sentença criminal. Então, quando coincide o ilícito penal com o ilícito administrativo, o que é decidido no criminal prevalece sobre o administrativo. Então, ele pode ser reintegrado. Entendeu? Agora, quando não tem essa relação obrigatória, tá? É... A gente usa o exemplo do... do furto de uso, né? O furto de uso. O furto de uso não é crime, exemplo batido, mas é um exemplo bom. O furto de uso, ele não é crime no penal, mas ele pode ser um ilícito administrativo. Ele pode ser punido porque ele pegou uma viatura da Câmara e foi levar o filho na escola. Usou para fins particulares. Só que ele devolveu, né? O furto de uso é aquele que você pega alguma coisa de agonha, mas você devolve. Devolve dias depois, mas devolve. Então, não é furto, não configura, né? O crime. Só que ele pode ser absolvido no penal, mas continua no processo administrativo. Certo? Então, na verdade, o Código Civil fala, né? Isso expressamente, que mesmo nesses casos em que não coincide, né? Em que não coincide o administrativo com o penal, o Código Civil fala no artigo 935, e ele é aplicado por analogia aqui, enfim, que a existência do fato ou autoria não são discutíveis casos já decididos no juízo criminal. Então, se ficar decidido, nesse caso do furto de uso que eu falei para vocês, se ficar decidido que não foi ele que usou o carro indevidamente, ou que o fato não existiu, e aquilo transita em julgado no criminal, influi no administrativo. E no civil também. que ele pode ser processado civilmente, ele pode ser obrigado a indenizar a gasolina que ele gastou, sei lá. Foi. Não, é que nesse caso... Não aconteceu isso. Aham. Não foi ele ou o autor. Eu disse que eu derrubo, mas só a audiência de prova e não consigo ter o uso provador de sujeito para condenar ele. Não. Não. Aham. É que assim, eu estou pressupondo que foi aqui no 15, inciso 1, entendeu? O 15, inciso 1 fala assim, no 15, inciso 1 coincide o criminal com o administrativo. Então, o que foi decidido no criminal vale. Porque ele vai... Aqui, o 15, inciso 1, fala assim, que é um dispositivo que tem em todos os estatutos. Fala assim, a pena de demissão será aplicada nos casos de, inciso 1, crime contra a administração pública. Então, o condição passivo é um crime contra a administração pública. Só que, se foi reconhecido que não teve crime lá no penal, independentemente do tipo de absolvição que foi, faz coisa julgada também no administrativo. A princípio, eles entenderam que não fazia, que não faria, né? É, não teve crime. Entendeu? Ele foi absolvido no criminal. Você só pode se enquadrar aqui no 15, inciso 1, se você realmente praticou um crime contra a administração pública. Porque as palavras fazem sentido aqui, tem que ser crime. E para você ser condenado criminalmente, você precisa ter uma sentença no juízo criminal. Não pode a comissão processante entender que ele praticou crime. A comissão processante entende que ele praticou ilícito administrativo. entendeu? Agora, veja, eu estou falando isso, mas é discutível também. É o que você falou. Tanto que eles não deram a reintegração. Ele teve que entrar em juízo. Então, tem gente que pensa assim que em nenhum caso faz. Não é pacífico. Tem gente que pensa como você está falando, que não é automático a reintegração. Que a independência é total. porque assim, o Código de Processo Penal, no artigo 386, ele traz várias hipóteses de absolvição. Então, o réu pode ser absolvido por inexistência do fato, por falta de provas, por negativa de autoria, por um monte lá. Quando coincide o administrativo com o penal, ou ainda que não coincida, ainda que não coincida, esse caso do furto de uso, por exemplo, se o juízo criminal entendeu que não foi ele o autor ou que o fato não existiu, faz coisa julgada no cível e no administrativo. Que aí você entra com o Código Civil, a existência do fato e a autoria não são discutíveis caso a decididas no juízo criminal. É um caso de comunicação de instâncias. E aí, você não pode nem processar o delegado para, sei lá, o servidor do setor de licitações recebeu propina para superfaturar um contrato ou para beneficiar uma empresa. Ele causou um prejuízo para a administração. Então, é um crime lá previsto na lei 8666, aqueles crimes lá, dispensa indevida, contratação direta indevida, aqueles crimes lá da lei 8666. se o juízo criminal entendeu que não, ele não praticou, não foi ele que fez o ato, ou seja, a absolvição por negativa de autoria, ou que o fato não existiu, não houve fraude ao procedimento licitatório, ele tem que ser absolvido no administrativo também. Agora, se teve falta de provas para condená-lo com base no artigo 80 e poucos lá da lei 8666, pode continuar o processo administrativo, que pode aparecer a prova aqui. Ele não vai ser condenado criminalmente, que o processo administrativo não é criminal, mas ele vai poder ser suspenso, ele vai poder ressarcir o prejuízo que ele causou para a administração com superfaturamento. Sim, 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 sim. Não pode ser, crime não configurou. Mas configurou algum ilícito administrativo autônomo, falta de diligência, ele não olhou direito o processo, não viu que as certidões estavam vencidas, ou não viu que o orçamento estava mal elaborado. julgou prescrito. julgou que a prescrição está no decorrente. É, nesses casos... Aí pode ser mantida a decisão administrativa. É, pode, pode. Porque assim, quando é, nesses casos do 15, inciso 1, quando é demissão, caso de crimes contra a administração pública, o prazo prescricional, tem isso aqui no estatuto, tem todos os estatutos, tem igual, aqui deve ter também, o prazo prescricional coincide com a prescrição criminal. Deve ter aqui também, todos tem igual. Então assim, a prescrição para o PAD para apurar uma corrupção é a mesma prescrição da corrupção do código penal, porque é lista administrativa penal que a gente chama, coincide o tipo administrativo com o penal. Entendeu? Então, mas agora, nesse caso, a prescrição é a mesma, só que prescreveu lá o criminal e aqui não. Então ele é condenado aqui. Nesse caso, é interessante, muito interessante essa colocação, porque não, 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 não. Se o crime está prescrito lá, não tem crime, né? O crime está prescrito, extingue a penubilidade. O certo seria extinguir o administrativo também. Mas o que é 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 o que é. Ah, tá, 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 sim, 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 tá, tá, certo, certo, ele já decidiu autoria e materialidade, e sim, sim, nesse caso sim. Já tivemos o caso assim, já tivemos o caso assim, verdade. Não foi prescrição, foi, é, foi prescrição? Não sei se foi, algum outro caso de extinção de punibilidade, enfim, mas você tem razão, você tem razão. se você for ler a letra do, se você for ler a letra do Código Civil, é que eu tô falando em Código Civil, mas a gente aplica pra analogia ao processo administrativo, né, existência do fato ou autoria não são discutíveis caso já decididas no juízo criminal, quer dizer, se o juízo criminal já disse que ele é autor, e já disse que houve o fato, isso não é mais discutível no processo administrativo, e nem no cível. pode discutir outras coisas, mas isso não. Entendeu? Agora, não é só isso, né, o 65 do Código de Processo Penal, também diz, que faz coisa julgada no cível, a sentença penal que reconhece, estado de necessidade, legítima defesa, estrito como o nível legal, e exercício regular de direito, são as excludentes de ilicitude. Então é o exemplo que eu dei aí do guarda civil metropolitano, que mata alguém em legítima defesa. Ele sofre um procedimento administrativo disciplinar, mas o juiz decidiu que está excluída a ilicitude por legítima defesa. Aí, por analogia, doutrina e jurisprudência majoritária, diz que isso também se aplica no cível e no administrativo. O estado ainda pode ser responsabilizado, como responsabilidade objetiva. Tem muitos casos no Supremo, assim, de bala perdida, preso que morre na prisão. O estado é obrigado a indenizar, mas o agente público não tem a sua responsabilidade civil reconhecida porque tem excludente de ilicitude. E ele só responde no caso de dólar ou culpa. A legítima defesa exclui a... A legítima defesa exclui a... A ilicitude. Certo? Então, se o funcionário foi absolvido na instância criminal com reconhecimento de existência do fato negativa de autoria 3, 8 meses, o 1 do CPP, Código de Processo Penal, negativa de autoria 3, 8 meses, o 5 do Código de Processo Penal, e excludente de antijurisdicidade, essas que eu falei aqui do artigo 65, e o de culpabilidade também por extensão, né? Excludente de culpabilidade, aquelas... Inesitibilidade de conduta diversa, coação moral irresistível, né? Quer dizer, eu só... só deixei você assaltar os... o cofre aqui, porque você foi em casa e botou um revólver na cabeça da minha esposa, sabe aqueles gerentes que abrem a porta do cofre, porque o ladrão sequestra, isso é uma coação moral irresistível, não tem como ele... exclui a culpabilidade. Então, esses casos também valem para o servidor de excludente de responsabilidade. Então, a doutrina e jurisprudência dominantes sobre a questão é... se ele foi... a regra é a independência de instâncias. Agora, se ele foi absolvido no criminal por inexistência do fato, negativa de autoria, excludente de antijurisdicidade ou excludente de culpabilidade, faz coisa julgada no administrativo também, o processo administrativo disciplinar é encerrado. Certo? Agora, os demais casos de absolvição do 386, tá? Aí, não tem repercussão. Aí, a regra é a independência de instâncias. Então, se o fato não constitui crime... o fato pode não constituir crime e constituir ilícito administrativo. Furto de uso é um exemplo clássico. A ausência de prova de... pode não configurar o dolo dele de fraudar o procedimento licitatório. Contratação direta sem... Contratação por dispensa sem previsão legal. É crime. Pela lei 866. Só que só admite a modalidade idolosa, né? Então, o juiz entendeu que não foi crime, não teve dolo. Então, ele é absolvido por isso. Mas o processo administrativo disciplinar pode continuar, porque foi uma falta de dever, de cuidado do servidor que trabalha com licitação. Ou do agente público que autorizou a contratação direta sem previsão legal. Certo? Bem comum também, né? Essa coisa da... dele ser incriminado em algum dispositivo da lei 866 penal, né? E o juiz entender que não teve dolo, continua o procedimento disciplinar. É bem comum isso acontecer. Esse aqui também, né? O que eu falei pra vocês. A infração praticada pelo agente constitui apenas crime, mas não constitui ilícito administrativo autônomo. Então, a decisão judicial vai repercutir na esfera administrativa. Com exceção desse caso da prescrição, seria um caso interessante de exceção e tal. O Supremo tem uma súmula sobre isso, na verdade, que é uma súmula de 300 anos atrás, súmula 18. Nem é súmula vinculante, né? Então, é uma súmula da década de 60. Que, nesses casos de decisão absolutória, quando o crime coincide exatamente com o ilícito administrativo penal, constitucional, né? Esse caso do 15, inciso 1, aqui do ato 12, ele pode, o procedimento administrativo disciplinar só pode continuar se houver uma falta administrativa residual. Esse caso do furto de uso que eu falei pra vocês. tá? Esse caso da prescrição é interessante. A gente teve um caso da prescrição, como é que foi? Que prescreveu na sentença absolutória? Eu acho que interrompeu o processo administrativo disciplinar, sim, acho que continuou cível, se eu não me engano. Eu acho que continuou cível, se eu não me engano. Preciso pegar lá isso aí. Eu acho que é mesmo na prescrição, viu? Quando é o mesmo tipo penal, né? Quando é o mesmo tipo penal. Se eu não me engano, a gente teve um caso assim, eu vou consultar, depois eu falo aí pra vocês. Crimes contra administração pública. É um outro tópico aqui, né? Que tinha aqui no programa. de crimes contra administração pública. Bom, esses crimes que estão aqui, estão espalhados aqui pela legislação, tá? Então, esses crimes são hipóteses em que ação ou omissão do agente desafetam tanto a administração quanto a sociedade, né? A chamada periculosidade externa, tá? Então, é diferente de um ilícito administrativo, uma falta de urbanidade com o colega, falta de cumprimento do dever, falta de obediência a uma ordem superior. Está mais no âmbito interno da administração. Quando ele pratica um crime, aí já tem uma periculosidade externa. Como é que essa diferença tá caindo meio por terra, né? Existe o administrativo, também tem uma periculosidade externa, mas o crime, os ilícitos previstos no Código Penal, ele tem uma periculosidade externa mais evidente, né? A corrupção, a cocussão, a prevaricação, isso prejudica a sociedade como um todo, tá? Tem, aí eu fiz a pergunta aqui, né? Esse caso do ilícito administrativo penal, se ele é responsabilizado na esfera administrativa e penal, né? Ao mesmo tempo, tem que suspender a esfera administrativa, né? Acho que eu já falei, já tinha comentado isso, né? Não tem necessidade de suspender, necessariamente, você já deu um exemplo aí do caso aí do seu delegado que não suspendeu, né? Mas tem repercussão, né? Que foi decidido em mata-se-fora, ou mesmo se coincide crime com o ilícito penal, que foi decidido no criminal vai influir no administrativo, tá? A tipificação penal é muito mais estrita do que o ilícito administrativo, né? Esses tipos constantes da lei penal são chamados crimes especiais, né? Também chamados de oficiais ou funcionais porque só podem ser praticados por funcionários públicos, né? E funcionário público aqui é lato senso, viu? O conceito até de funcionário público está no artigo 327, né? Do código penal, mas é lato senso. Bom, os crimes contra administração... Já vou chegar lá. Os crimes contra administração pública estão no código penal, 312 a 326, os crimes praticados por funcionário público contra administração em geral, o 359 a 359H, 359A a 359H, que são crimes contra as finanças públicas que foram introduzidos no código penal em razão da lei de responsabilidade fiscal, né? A lei de responsabilidade fiscal é... 140, 2 mil? Qual que é o número mesmo? 101, 2 mil, né? Logo depois saiu essa lei aqui, 10, 28, acrescendo esses crimes contra as finanças públicas aqui. Só que esses aqui não é só privativo de funcionário público, né? Pode ter... Acho que pode ter... Particular... Não, acho que é funcionário público, sim. Enfim, você fraudar... Você não limitar o empenho quando precisa limitar, né? O Bolsonaro está fazendo aí, cortando as verbas, né? Para limitar o empenho, porque não está atingindo a meta fiscal, né? Prevista na LDO, né? Quando você não... Você sabe que o limite com gasto de servidor está passando receita corrente líquida, você não toma as providências para voltar... Todos esses aí, esses crimes fiscais aí. Ah, é... Emitir restos a pagar no último quadrimestre de mandato, né? Isso aí é crime fiscal também, né? Enfim, estão aí no Código Penal. Tem na Lei 8666 também, artigo 89 a 99, que aqui não são necessariamente funcionais, os crimes fiscais são. 88 a 89 a 99, pode ser fraudar uma listação em conluio com função na aparição de uma empresa em conluio com funcionário público, tá? Então, não é só necessariamente funcionais os crimes, tá? Aí temos aqui a Lei 4898, que regula o processo de restrição administrativa civil e penal em caso de abuso de autoridade. Essa lei já... Já saiu a lei nova do abuso de autoridade? Não, né? Foi aprovada na primeira... Na Câmara só, eu acho, né? Ou nem na Câmara, não sei. Enfim, ainda está valendo essa lei aqui de abuso de autoridade. Então, esse é mais um crime que pode ser praticado por funcionário público e ele pode sofrer também PAD em função do abuso de autoridade, obviamente, né? Ficar dando, por exemplo, a chamada carteirada, né? Pode significar abuso de autoridade no criminal também, né? O cara entra nas festas dando carteirada, tal. Enfim, é... Claro, existem outros, vários tipos de abuso de autoridade, né? Cometidos por policiais, promotores, juízes, enfim. O conceito de funcionário público aqui está no artigo 327. Ele é bem amplo, esse conceito, tá? Ele está próximo ao conceito de agente público. Bem próximo, ele é bem amplo. Ele abrange cargo, emprego e função. Abrange servidores seletistas também, tá? O Código Penal fala em identidade para-estatal. O Código Penal é antigo, tal, né? Fala em para-estatal, né? Ele fala em para-estatal, ele quer dizer as estatais, né? As empresas públicas, a economia mista, enfim. E abrange também as concessionárias de serviços públicos, né? Os funcionários das concessionárias de serviços públicos são considerados também agentes públicos para fins de prática de ato de corrupção, de crimes contra a administração. Eles estão incluídos aqui no artigo 327 também. Tem a dúvida se os empregados de estatais que exercem atividade econômica estão incluídos aqui ou não. Existe essa dúvida na doutrina, tal. Eu, particularmente, acho que não, né? Acho que tem que ser as estatais que exercem serviços públicos, mas tem essa dúvida aí, tá? Bom, acumulação e lista de cargos. Outro tópico aqui do... Do programa. Em São Paulo, a gente tem uma... Eu não sei se vocês têm aqui. A gente tem um... Esse é mais para o Executivo. Vocês não vão ter aqui. Isso aqui raramente vai aparecer para vocês, né? Ou vai, não sei. Pode aparecer, porque o vereador pode ter outro emprego, né? Desde que tenha compatibilidade e horários, né? Então, pode ser que apareça, enfim. Eu não vou falar expressamente... Os vereadores não disser expressamente aqui? Ah, eu vou falar, sim. Mas, peraí. Lá em São Paulo, a gente tem um procedimento salary sobre acumulação de lista de cargos. Tem uma comissão que funciona para analisar esses casos, tá? Quando eu trabalhei na saúde, tinha muito, né? Porque os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, às vezes, acumulam muito função pública, cargo público, né? Trabalha em dois hospitais municipais, ou trabalha em um municipal e no estadual, enfim, tá? Mas, vamos começar do começo aqui, né? Esse... A acumulação ilícita de cargos, na verdade, a Constituição Federal, ela proíbe a acumulação de cargos. Proíbe. Cargos, empregos e funções. Acumulação remunerada. Acumulação remunerada. Se não for remunerado, pode. Aquele ministro do STF, Alexandre de Moraes, ele era secretário do município de São Paulo, secretário de transportes, e ao mesmo tempo era secretário de serviços. Tinha dois cargos de secretário. E ainda era presidente da CET e da SP Trans, na época do Kassab. Ele tinha uma acumulação de cargo, só que ele só recebia de um. Então, não era remunerado, então pode. Bom, então tem que ser remunerado. Pode ser, aí vem o inciso 16, pode ser remunerado, pode ter remuneração, pode, sem problema, se tiver compatibilidade de horários, e se forem um desses casos aqui, dois cargos de professor, o cara é professor da USP, da Unicamp, o cara é professor da escola estadual, da municipal, enfim. Ou de um cargo de professor com outro técnico e científico, então o cara é procurador e professor da USP, o cara é fiscal e professor da Unicamp, enfim, um técnico e um de professor, técnico ou científico e um de professor. Ou de dois cargos ou empregos privativos, dois cargos, só dois cargos. Tem médico que tem cinco empregos, mas só dois. na administração pública, desde que tenha compatibilidade de horários. Dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Aqui tem profissão, a profissão tem que ser regulamentada. Teve um caso lá, como é que era? O cara era o quê? Era maçoterapeuta? Não, não era maçoterapeuta, era... Ele tinha uma profissão que não era exatamente regulamentada. O que é a profissão regulamentada? Então, uma lei regulamentando. Não necessariamente precisa ter um conselho profissional. Então, existe o COREN, Conselho Profissional da Enfermaria, o Conselho dos Fisioterapeutas, o CRM dos Médicos. Não necessariamente precisa ter. Basta que tenha uma profissão regulamentada. Acho que era agente de... Agente de... Esses que... Agente de epidemia, de endemia. Agente de combate à endemia. Enfim. Se a profissão estiver regulamentada, ele pode acumular com outra de saúde. Desde que tenha compatibilidade de horários. O que a gente tem lá em São Paulo? Como a gente tem muitos casos, casos desse, a gente tem um procedimento mais célebre. Nesse procedimento, é um procedimento administrativo que é aberto, disciplinar. E... O procedimento disciplinar que é aberto, e a gente chama esse servidor para ele justificar e provar que ele atua com compatibilidade de horários. Se ele não atuar, ele tem que deixar um dos cargos. É obrigado a deixar um dos cargos. Certo? Se ele fizer declaração falsa, se ele estiver assinando ponto... Né? Com o dedo de silicone, as coisas... Aí... Aí ele pode sofrer demissão. Pode fazer suspensão ou demissão. Tá? Mas a princípio, em geral, ele vai e justifica. Quer dizer, estou no posto de saúde do Estado durante o dia e à tarde, trabalha no hospital municipal. Tenho compatibilidade de horários. Minha carga horária é 20 horas e tal. Ele tem que provar. Tá? É um procedimento mais sério. É um procedimento específico. É uma lei específica que cuida disso. Procedimento administrativo disciplinar específico. Para analisar a acumulação ilícita de cargo. Tá? Pode ser obrigado a devolver dinheiro que ele... Que ele... Obteve durante essa acumulação ilícita. Né? A gente já propôs, inclusive, a ação em alguns casos. Bom, enfim. O 37, inciso 17, diz que a proibição de acumular estende-se a empregos, funções e abrange a autarquia, as fundações, empresas públicas, a sociedade de economia mista, suas subsidiárias, as sociedades controladas diretamente pelo poder público. Certo? Então, ele não pode... É acumulação também. Ele tem um cargo de professor na USP e um cargo de engenheiro na Petrobras. É acumulação também. Que a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange a autarquia, as fundações. Ele não pode ter dois empregos em autarquia, dois cargos em autarquias diferentes, também não pode. Aí pode. Aí ele pode acumular... Aí é a linha B. Mas tem que ter compatibilidade de horários. Se tiver compatibilidade de horários, pode. Pode. Eu estou dizendo o seguinte, ele não pode ser, por exemplo, ter dois cargos de professor em faculdade pública e ser engenheiro da Petrobras. É só um... Entra aqui na proibição da Constituição. Bom, a respeito dos vereadores, aí já está no artigo 38, inciso 3. O vereador, ele pode acumular o cargo de vereador com outro cargo, emprego ou função. Aí ele vai receber a remuneração da sua condição de servidor e de vereador. Se houver compatibilidade de horários, tá? Então, ele pode... Ele pode ser servidor da prefeitura e vereador ao mesmo tempo, desde que tenha compatibilidade de horários. O cara é médico no posto de saúde da prefeitura e é vereador aqui. Dentro da Câmara não pode, né? Aí deve ter uma norma interna que proíbe, né? Aqui, interno, não tem? Ele pode ser... Ele pode ser... É, tem compatibilidade. Ah, sim, é. Claro, claro, claro. Aí não... Bom, pessoal, é... Ah, sim. O de magistrado está no... Artigo 95, parágrafo único 1, né? O magistrado, ele pode acumular com outro de magistério, só um de magistério, tá? É o único caso que ele pode... E o MP também, 128, parágrafo quinto, ciso 2, tá? Corta no teto, né? Vocês vão me perguntar. Bom, o Supremo entendeu, faz uns dois anos, que a acumulação, quando ela é lícita, não corta no teto. Pode ultrapassar o teto constitucional, salarial. Seja ele qual for, né? Seja ele instância municipal, é uma, estadual é outra, federal é outra, judiciário é outra, enfim, tem vários tetos e subtetos, né? Mas o Supremo entendeu que quando a acumulação é lícita, na ativa, não, enfim, na ativa, ou acumular proventos com remuneração da ativa, enfim, ele pode acumular. Se é possível a acumulação prevista na Constituição, pode ultrapassar o teto sem problema. Mesmo dentro da mesma esfera. Mesmo dentro da mesma esfera. É, mas dentro da mesma esfera. Uma aposentada, que deve estar em posição. Isso. Pode. Então, a professora famosa, Maria Silvia, né? Zanardo de Pietro. Ela era procuradora de estado aposentada e ela dava aula na USP. E ela dava aula de graça na USP, porque cortava no teto o salário dela. Aí saiu a decisão do Supremo, ela já não estava mais aí. Não conseguiu aproveitar. Agora, para o CNJ, para o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, eles tinham uma resolução, já antes dessa decisão do Supremo, eles tinham uma resolução que podia ultrapassar o teto, a remuneração dos juízes, que davam aula em universidade pública. Claramente inconstitucional, mas, enfim, o Ministério Público também tem a mesma resolução. Bom, aí o outro tema aqui é improbidade administrativa, né? Improbidade administrativa. Bom, esse tema é muito importante também, porque, veja, vários estatutos, deixa eu só conferir aqui o estatuto de Campinas. Aqui fala expressamente em improbidade, não, né? Se não me engano, não fala. Não fala em improbidade, né? Qual que era aquele do... que eu estava vendo do... Não fala expressamente em improbidade, né? Não fala expressamente em improbidade, né? É importante a gente entender a improbidade, por quê? Para começar, que tem muitos estatutos que trazem a improbidade administrativa como um ilícito administrativo. E aí tem toda uma discussão a respeito disso. Por quê? Porque existe uma lei específica de improbidade administrativa, que é a Lei 8.429, de 92. É uma lei específica. E se ele foi absolvido lá, o juiz entender que ele não cometeu ato de improbidade, para os estatutos que entendem que a improbidade é um ilícito administrativo, que pode resultar na demissão, faz coisa julgada também aqui? Isso ainda não é resolvido, bem resolvido ainda. Tem decisão para todos os lados. Lá em São Paulo, por exemplo, tem um dispositivo. cometer improbidade administrativa, pena, demissão. Só que se ele foi absolvido lá, o que é a improbidade administrativa? O problema é que, assim, quem define o que é exatamente improbidade administrativa, a definição legal disso está na Lei 8.429. Está na Lei 8.429. Só que esses atos não são, o rol de atos da improbidade administrativa da Lei 8.429 não é exaustivo. Acho que tem dois autores que falam que é exaustivo. Um deles é promotor. Acho que os dois são. não, um é promotor. Ele fala que é exaustivo aquela lista do artigo 9, 10 e 11 da 8.429. Eu acho que não. A lei fala expressamente que considera-se atos de improbidade administrativa, entre outros. Quer dizer, não é um rol taxativo, mas enfim. Mas o fato é que existe essa lei de improbidade administrativa que criou uma nova forma de responsabilização do agente público, que é baseada no artigo 37, prago 4 da Constituição Federal. Então, a responsabilidade do agente público pode ser administrativa, ele sofre infrações administrativas, sanções administrativas, suspensão, multa, demissão, cassação de aposentadoria, destituição de carga em comissão, demissão a bem do serviço público, depende de cada estatuto. sofre responsabilidade penal, veja, o mesmo fato, mesmo fato. Responsabilidade penal, se configurar uma infração criminal, vai ser punido com pena de prisão, reclusão, detenção, multa, e responsabilidade civil, os danos, o dever de indenizar. Em caso de culpa ou dolo, responsabilidade objetiva é só do Estado. E além de todas essas, ele tem também a responsabilidade por improbidade administrativa. Que é essa que está na lei 8.429 de 92. Então, se ele pratica um ato ímprobo, que pode ser enquadrado em um dos dispositivos da lei 8.429, ele pode sofrer, pode ser réu numa ação de improbidade administrativa, que só pode ser proposta pelo Ministério Público ou pela administração direta, autárquica, fundacional e defensoria pública também, agora não, não, só ação civil pública, que eles podem, enfim, é. A gente entra com algumas, já propusemos algumas ações de improbidade administrativa contra ex-servidores que praticaram, enfim, teve um caso, teve um caso até de um procurador que trabalhava na herança adjacente, né. Herança adjacente, assim, quando o sujeito morre e não tem herdeiros, né, os bens ficam para o município, os bens ficam para o município onde o bem se localiza. E morre muita gente que não tem herdeiros em São Paulo, em todo lugar, cada vez mais, né. Então, abre-se um processo de herança adjacente, vacante, vacante ou adjacente, nunca sei a ordem, vacante, começa vacante, começa adjacente e depois vira vacante, né. Enfim, é um procedimento lá e lá em São Paulo, como tem muito, tem uma procuradoria específica para isso, Departamento Patrimonial, uma forma da administração pública receber bens por herança. No passado, aí ficava para a USP, uma época ficava para a USP, para a autarquia, agora fica para o município, Código Civil, você não tem herdeiros. Então, tinha uma procuradoria que tem uma procuradoria que só cuida disso, né. Então, enquanto o inventário não acaba, porque tem que abrir um inventário, tem que abrir um processo de herança adjacente, herança vacante, está regulado pelo Código Civil. Enquanto não acaba esse processo, os bens têm que ficar administrados pelo inventariante, entre aspas, que é esse procurador, que o único herdeiro é o município. Então, o inventariante vai ser o, do espólio, vai ser o Saúde. Vai ser o, esse procurador. E esse procurador, eu vou falar, vai, acabando a... E também, ele já foi, faz tanto tempo já. Enfim, ele, o que ele fazia? Ele, alugava imóvel no nome dele, chegou a comprar coisa subfaturada. E aí, um juiz que descobriu, que ele praticamente cuidava sozinho do setor ali. E o juiz descobriu, e ligou, ele oficiou o procurador geral, falou, vem aqui, olha, olha o que está acontecendo aqui. Instauramos um PAD, um PAD super complicado, complexo, tudo, mas tinha provas que ele já fazia isso há uns 10 anos. Ah, um monte de coisa que ele fez lá. E, ficou rico e tal. energias, na verdade. É. Era ele, né? Quer dizer, ele fazia, negociaia, fazia todo tipo de cambalacha, que você pode imaginar. Comprou o benda, que estava no spoiler. Um terço do preço, um décimo do preço. Até foi um promotor que comprou dele, esse promotor também fez a denúncia. Não, foi um procurador de justiça, promotor de segunda instância, que comprou dele, brigou, era vizinho de apartamento, brigou com ele. E aí denunciou. Aí foi a outra denúncia. Foram as duas denúncias que saíram. Uma do juiz da Fazenda Pública que cuidava do... Fazenda Pública não, do João Mendes, do Fórum Civil. Eu não sei se corre no Civil ou corre no... Não lembro agora. Enfim, aí denunciou. Bom, aí abrimos o PAD, ele foi... demitido. Foi demitido, tudo. E tentou se reintegrar, moveu a ação de danos morais contra todo mundo, todos os procuradores. Fez um auê lá. E aí a gente moveu uma ação de improbidade contra ele. Moveu uma ação de improbidade. E conseguiu bloquear uma parte dos bens, os outros já... Os outros bens já... Sabe onde está, né? E ele foi processado criminalmente também, por peculato. Aí não sei o que que deu lá no processo criminal. Nem sei por que eu estava falando isso. Perdi. Enfim, eu ia falar alguma coisa que eu fiquei esquecendo. Bom, aí, então, nesse caso, ele teve que ressarcir os danos que ele causou no município, que foram danos enormes, gigantescos, né? sofreu a ação de improbidade, foi movida pelo poder público e foi demitido também, tá? Bom, isso está... A previsão constitucional de improbidade está no artigo 37, parágrafo 4º, da Constituição Federal. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, disponibilidade dos bens, e ressuscitamento ao erário, na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Então, o 37, parágrafo 4º, prevê que o agente público que comete ato de improbidade administrativa pode ter seus direitos políticos suspensos, pode perder a função pública, pode ter os seus bens indisponibilizados e pode ter que ressarcir o horário. A lei 8.429 foi editada com base nesse dispositivo, inclusive ela foi editada em 92, quem assinou essa lei foi o Collor, né? É uma ironia isso do destino, né? Uma lei anticorrupção assinada pelo Collor. Mas, enfim. E é uma lei que pegou, né? É uma lei que pegou. O Ministério Público usa essa lei até acaba, algumas vezes, abusando, né? Mas, bom, essa lei acabou criando outras penalidades além dessas aqui do parágrafo 4º. Além dessas, foram criadas outras. Então, tem gente que fala que é inconstitucional as outras sanções as outras sanções do artigo 12 da lei, né? Multa, proibição de participar de licitação, contratos com a administração pública, né? Tem outras, outra, proibição de receber financiamento, então tem gente que acha que as outras são inconstitucionais. Mas, enfim, ninguém declarou inconstitucionalidade até agora. quem que pode praticar ato de improbidade? Tá no artigo 1º da lei. O ato de improbidade é praticado por qualquer agente público, servidor ou não. Tá? Então, servidor ou não. Então, pode ser o particular em colaboração com a administração também pode praticar ato de improbidade, né? O mesário, o cara, sei lá, recebe dinheiro pra fraudar a urna, sei lá, improbidade. servidor ou não, se ele praticou um ato, esse ato de improbidade, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes, legislativo, executivo, judiciário, da União, Estados, municípios, territórios, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio erário haja concorrido ou concorra com mais 50% do patrimônio da receita anual. Então, engloba bastante coisa. Engloba estatais, empresas públicas, sociedade da economia mista, fundações, autarquias, consórcios públicos, que são autarquias, enfim, tá? Então, esses são os sujeitos passivos do ato de improbidade administrativa, digamos assim, né? quem sofre com o ato de improbidade administrativa. Então, os sujeitos passivos do ato de improbidade são esses aqui. Órgãos públicos federais, estaduais, estritais e municipais. Ministérios, secretarias, administração um pouco indireta, autarquias estatais, fundações, empresa incorporada ao patrimônio público. A empresa, aquela que a Petrobras comprou, a Petrobras comprou uma empresa, a JIP, foi a JIP que ela comprou? É uma empresa privada que passou a ser da administração pública que incorporou o patrimônio público. Entidade para cuja criação, custeio, erário, haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio, enfim. E quem é agente público para fins de prática de improbidade administrativa? É todo aquele que exerce, ainda que sem remuneração ou transitoriamente, servidor temporário, por remuneração por eleição, mandato eletivo, vereador, prefeito, deputado, nomeação, nomeação mais para o servidor estatutário, que tem esse nome, o servidor comissionado ou efetivo. Designação, alguém é designado para algum cargo, quer dizer, a lei tentou pegar tudo, mais amplo possível. Contratação, que é para o seletista, o seletista assina contrato de trabalho, CLT, ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função das entidades mencionadas no antigo anterior. É bem amplo aquele servidor que pode sofrer o processo de improbidade administrativa. E as disposições dessa lei, aí já é o artigo 3º, as disposições dessa lei são aplicáveis no que couber ao partícipe, ao comparsa, ao cúmplice particular que contribuiu com o funcionário público para causar prejuízo para o erário. Então, tanto o servidor que recebeu a propina para fraudar uma licitação sofre uma ação de improbidade, vira réu de uma ação de improbidade, como o particular que contribuiu com aquele servidor pagando a propina. O particular só pode ser réu de ação de improbidade quando ele participa, quando ele está em conjunto com o funcionário público, sozinho não. Certo? Bom, aqui eu vou falar um negócio que eu acho que até já falei, que eu esqueci de colocar também. Enfim. O artigo 8º fala que o sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público... Então, a lei de improbidade ela pode resultar na perda do cargo, às vezes o cara é absolvido no processo administrativo disciplinar que pode resultar em uma demissão, mas ele perde o cargo na ação de improbidade. Aí perdeu o cargo, transitou em julgado, ainda que ele seja absolvido no PAD, entendeu? São instâncias independentes. então tem a responsabilidade administrativa. Nessa lei, essa lei impõe responsabilizações administrativas, perda de cargo, responsabilização eleitoral, fica inelegível por até 12 anos, depende do tipo de ato, mas impõe sanções cíveis também. Então, o sucessor do servidor que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às combinações desta lei até o limite do valor da herança. Então, sei lá, os filhos do Cunha, coitado, vai sofrer a... 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 a parte cível. E aí, como eu disse para vocês, isso está de acordo com aquele julgamento supremo, que o supremo afastou a imprescritibilidade só em relação a... só em relação a crimes que não sejam... a ilícitos que não sejam dolosos e que não correspondam a atos ímprobos. Lembra que a gente falou isso ontem, tá? Então, se for ato ímprobo e doloso, pelo princípio da intranscendibilidade das penas, os filhos de um agente que foi condenado numa ação de improbidade não pode ficar inelegível, perder cargo, não, mas ele pode ser obrigado a ressarcir o fisco até as forças da herança, até o limite da herança. é os herdeiros, né? Isso. Se foi decorrente de ação de improbidade, sim, até o limite até as forças da herança. Se ele recebeu um milhão de herança e o pai dele causou um milhão de prejuízo para o fisco, ele tem que ressarcir esse um milhão, fica sem nada. Mas do patrimônio dele também não entra, né? A viúva meira é herdeira também, né? A viúva... Agora pelo... Ah, não, a ameação dela, não. Ela é herdeira e herdeira. É, herdeira e meira. A parte da herança entra. Porque hoje em dia a mulher... Pelo Código Civil de 2002, a mulher é herdeira também, né? O homem também é herdeiro da mulher, os dois, né? Companheiro também, união estável. Depende do regime de casamento, claro, né? Às vezes não é... Se for separação total, não, né? Aí é... A lei 8.429 traz algumas espécies de atos, né? De improbidade. Elas estão no artigo 9, 10, agora incluíram esse 10A aqui também, né? E o 11. Agora não, já faz uns 2, 3 anos aqui. Coisa do ISS. Então, a lei 8.429, ela definiu alguns tipos de atos. Então, o artigo 9, são atos que importam em enriquecimento ilícito. Então, é quando o agente público ofere vantagem patrimonial indevida em razão de cargo público, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades indicadas no artigo 1º. Aquelas entidades que eu falei para vocês, administração direta, indireta, autárquica, fundacional, estatal... Então, se o agente exerce uma função ali e se enriquece ilicitamente, ele vai sofrer ação de improbidade com base nesse artigo 9º. Agora, se ele não se enriquece, mas causa um prejuízo ao erário, ele entra no artigo 10, que são os atos de improbidade que causam prejuízo ao erário. E esse artigo 10 admite a modalidade culposa. Ou seja, você é servidor no setor de licitação, fez uma pesquisa de preço errada, causou um prejuízo, culpa, por culpa. Não foi dolo, não foi dolo, você não foi doloso, foi culposo. Você causou um prejuízo ao erário. É lógico que o STJ já entendeu, o STJ tem um monte de julgados sobre improbidade. Introdução ao direito brasileiro. Sim, aí não é culpa. É porque o STJ já entendeu que essa culpa tem que ser grave. O STJ tem um entendimento solidificado, que essa culpa aqui do artigo 10 tem que ser grave. tem que ser uma culpa, não é exatamente a culpa consciente, mas é próxima, tem que ser uma omissão bem grave, uma falta de diligência bem grave, um descuido bem grave, um desleixo mesmo. Ah, não vou ler esse processo, aí está certo, daqui, assina, aparecer jurídico, aprova o edital. Não, assim, se você provar que você atuou com diligência, que o seu entendimento é um entendimento que é aceito, ainda que minoritariamente, aí você não entra na improbidade, pelo menos não deveria entrar, às vezes o ministério que não quer saber põe em todo mundo, mas enfim, não era para entrar. Então, às vezes você não se locupletou, mas você causou um prejuízo ao erário, aí você entra no 10. O 10 admite modalidade culposa, o nono não admite modalidade culposa, porque ninguém vai se enriquecer ilistamente sem querer, ou sem querer depositei um milhão na minha conta, sem querer. Então o nono não admite modalidade culposa, é só dolosa, o 10 admite modalidade culposa. Eu acho que é inconstitucional essa modalidade culposa aqui, tem muita gente que acha, eu acho também, mas o STJ diz que pode, se for culpa grave. Porque eu acho que ato de improbidade significa desonestidade. Não é qualquer erro num processo que o servidor vai ser punido por improbidade. Improbidade é o ato improv, é o ato desonesto. Tem a ver com imoralidade, com desonestidade, com... A palavra diz improbidade, é diferente, você pode cometer um erro num processo, causar um prejuízo para a administração, sei lá, não olhou que a certidão estava vencida, não olhou que o contrato venceu, que precisava prorrogar, prorrogou fora do tempo, pagou mais caro, teve que fazer uma contratação emergencial, porque deixou o contrato vencer, acabou pagando mais caro, fez um contrato verbal com... no laboratório, porque não pode deixar o pessoal sem laboratório, vai sofrer um processo administrativo disciplinar por causa disso. Tudo bem, você pode sofrer uma advertência, uma suspensãozinha, mas improbidade é demais, improbidade pode perder cargo, ficar... Então, assim, mas o PMP não quer saber, já põe todo mundo como réu. Entendeu? Então, fica difícil. E o STJ, agora o STJ entendeu que essa culpa aqui tem que ser grave, tem que ser uma omissão realmente grave, porque a culpa é negligência, imperícia e imprudência, né? Então, você vai, sei lá, você vai ser fiscal de obra de uma obra... Você é advogado, vai ser fiscal de obra de uma construção, uma obra de engenharia, você não tem como ser fiscal de obra de quem não é engenheiro ou arquiteto. Certo? Então, está agindo com imperícia, com irresponsabilidade. Se a obra cair, igual cai uns viadutos por aí, aí... Bom, aí eles colocaram o artigo 10A aqui, o artigo 10A, que são os atos decorrentes da concessão e aplicação indevida de benefício fiscal. Isso aqui é proibido, benefícios tributários que resultam na aplicação de alíquota de ISS inferior a 2%. Teve muita guerra fiscal entre municípios, tem muitas empresas, por exemplo, que tinham sede em Barueri, Santana do Parnaíba, só que, na verdade, trabalhavam em São Paulo. Só que o ISS de Santana do Parnaíba era 0,5%. E lá em São Paulo era 3, 4, então ele deixava só a sede, era só um escritóriozinho aqui, com a placa para receber correspondente, só que funcionava lá. Muitos bancos fizeram isso, muita gente fez isso. Isso é a chamada guerra fiscal, entre municípios. Para acabar com isso, eles colocaram esse dispositivo aqui. Então, o município que der isenção e a alíquota de ISS ficar abaixo de 2%, é ato de improbidade. E entra no artigo 10A. Artigo 11. Atos que atentam contra o princípio da administração pública. Ação ou omissão que viole os deveres de... O artigo 11, é subsidiário. Quando não dá para colocar no nono, nem no 10, entra no 11. Então, não teve aquele ministro da educação que mandou cantar hino? O que ele mandou fazer lá, que eu esqueci? Ele mandou cantar hino e o timbre do ofício foi escrito o logo da campanha. Foi isso? Isso fere o princípio da impessoalidade. Então, não importou enriquecimento ilícito, não causou prejuízo ao erário, mas atentou contra o princípio da impessoalidade. Esses prefeitos todos aí que usam... O Dória também teve um problema lá naquele slogan lá da Cidade Limpa, Cidade Linda, que ele continua usando mesmo depois de prefeitos. Enfim, o Haddad teve um problema também, a Marta teve um problema com aqueles bonequinhos do ônibus. Esses... Teve um prefeito, acho que foi Sorocaba, não sei que cidade aí que ele... Hã? Já falei? Não, ele é de Sorocaba. Não pode falar Sorocaba. É de Sorocaba. Quem é de Sorocaba? Foi lá que teve aquele prefeito que o sobrenome era com T, que ele fez um prédio em forma de T? Teodoro Mênia. Isso, esse aí. Teodoro Mênia. Que o prédio em forma de T, assim. Então isso fere o princípio da impessoalidade. É aquele... Hã? Hã? Teodoro Constituinte. Teodoro Constituinte. Como é que chama? Teodoro Mênia. Teodoro Mênia. Tá? O prédio está lá ainda? Opa! É forma de T mesmo? Se eu olhar de cima, a vista é, é o quê? Tá bom. É. Entendeu? Então, não é exatamente... Não causou enriquecimento ilícito, mas é atenta com o funcionário público. Contra o princípio da administração pública. Bom, vocês querem fazer intervalo? Ela que manda lá, ó. Intervalo ou continua? Eu preferiria ir direto. Eu tomo assim, tudo lá. Sexta foi sextou. Hoje é terçou, né? Não, é... Bom, vamos fazer um... Tomar um café, depois a gente volta. Então, aí eu falo das hipóteses aqui. Se não, vou começar, vou ter que parar no meio. Obrigado.